Galera, estamos aqui com mais Marvels do Spider-Man no Homem-Aranha Playstation 4, e no vídeo de hoje a gente vai testar aí o novo traje, o traje que você ganha quando faz 100% da última DLC, que é inspirado no filme Homem-Aranha no Aranha Verso. Esse filme aí já estreou lá fora e tá chegando aqui no Brasil, e é um filme que tem tudo pra ser sensacional, porque eu ainda não vi, mas tá todo mundo elogiando como o suposto melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Ainda não sei, mas vou assistir em breve e falo pra vocês lá no Instagram. Eu tô aqui, caras, na segunda DLC, porque na segunda DLC a gente fez a história, mas não completamos. Então eu terminei o Comando Silver, ganhei a roupa e vim para as Guerras Territoriais, pra gente poder fazer algumas missões e tentar chegar em 100% com ela também, pra depois a gente fazer os 100% finais na história principal, e aí deixar tudo com 100% aqui no canal, como eu disse pra vocês, beleza? Então vamos lá para esse traje, a última gameplay. Eu fiz com esse traje aqui, mas ela ainda não foi ao ar, vai ao ar depois, mas eu quis antecipar essa agora com o novo uniforme. Olha que bacana, traje Into the Spider-Verse, que é aí mostrando também, ele vem com um estilo de animação, aquele estilo único que eles fizeram no filme, que ficou super sensacional. Se você não sabe do que eu tô falando, no nosso segundo canal, o canal de vlogs e reacts, a gente fez três reacts aos trailers de Homem-Aranha no Aranha Verso. Eu recomendo você que se inscreva, tem o izinho aparecendo aqui, pra você conferir lá, não só nossos vlogs, mas também nossos reacts, ou não só nossos reacts, mas também nossos vlogs. Ela não tem nenhum poder associado ao traje, caras, mas olha que lindo e que espetacular, com o perdão do trocadilho. Olha só, ele é meio que inspirado no traje clássico aí do Homem-Aranha, mas com uma licença poética de animação, algumas cores um tanto quanto mais saturadas, assim, pra gente poder ver realmente o detalhe aí do Aranha Peter Parker. Note que a gente não tem a roupa do Miles Morales aqui, né? Quem sabe no próximo jogo. Tudo bem, então vamos levar o nosso menino Aranha para as luzes. Olha só que louco, caras, que sensacional, que incrível esse uniforme. E as proporções dele também, né? Com o torso um pouco mais forte e as pernas um pouco mais finas. Vamos entrar no modo fotografia aqui, só pra gente ver um pouco mais de detalhes, que afinal de contas o nosso objetivo dessa gameplay é exatamente este. Olha só que lindo, velho. É a gente ver esse traje em toda a sua glória. Olha lá, olha que maneiro. Ficou louco, né? Muito detalhado, olha a aranha no peito e você pode ver o material aqui do que é feito o uniforme. Então é isso, caras. Esse aqui é o traje do Homem-Aranha no Aranhaverso. Vamos ver ele em ação. A gente pode tirar outras fotos depois, né? Uou, maravilha. Eu tô com vontade de jogar. Eu não sei se vocês apoiam, mas primeiro, hashtag dá like no vídeo e comenta aí o que vocês acham. Se esse seria o traje mais sensacional do Homem-Aranha ou nem. Vamos ver aqui na luz, só pra gente ver. Eu tô pensando na gente fazer, quem sabe, caras, a primeira parte do jogo, aquela primeira hora, com esse traje aqui. O que vocês acham? Vocês gostariam de rever a primeira hora ao invés do traje normal do Homem-Aranha, Playstation 4 e aquela coisa da primeira parte que a gente fez aqui? De novo no modo New Game Plus, que aí seria uma parada um pouco diferente, com esse uniforme? Comenta aí que de repente a gente pode fazer, beleza? Olha só. Gostei, hein? Eu falei que desde que anunciaram, se tornou meu traje preferido. A gente só precisa fazer o 100% aqui agora dessa DLC pra gente abrir o outro traje que também parece ser sensacional, porque ela ainda tá trancada porque não chegamos no 100%. O que é que tem pra gente fazer aqui nessa DLC? Temos as atividades da rua, que é o que eu vou fazer primeiramente. Temos as paradas da Screwball, os desafios dela. E temos também as fachadas do Hammerhead, que são as bases. Então a gente vai organizar isso em alguns vídeos, né? Pra não ficar tudo bagunçado. Mas como a gente tá aqui andando aleatoriamente com o Aranha no Aranha Vesta, só vamos fazer essas missões da própria cidade, porque aí a gente consegue ver o uniforme. Ó, ó que legal. Uh! E a noite também ele é bem bacana, cara. Que louco, hein? Show de bola. O pessoal tá se matando aqui. Valeu, Hammerhead. Vocês já tentaram conversar sobre o que sentem? Vale lembrar, cara. Ah, sai, gente. Vocês já iram pro telhado, ó. Vamos acabar com esses caras assim. E assim? Uh! Já ligamos um com o outro. Grande Peter Parker. No Homem-Aranha, no Spider-Verso, caras, a gente provavelmente vai ter a história do Miles Morales como principal. E os outros aranhas participando. Eita! Chamamos o cara pra cá. E os outros aranhas participando, né? E o Peter vai ser meio que um mentor do Miles. Um Homem-Aranha um pouquinho mais velho, mais experiente. Os caras me metralhando de algum canto. Cadê? Tá vindo ali, ó. Do cantinho dessa coisa aqui, ó. Oi, jovem! Falta só você. Então eu vou brincar com você. Uh! Maravilha, cara. No telhado do outro prédio. Tá vivasso. Então a gente pode brincar um pouco mais. Ninguém fica no nosso caminho! Eu vou jogar a mina laser, meu item preferido, nele. E esperar ele grudar. Muito bem. A lealdade das tropas do Hammerhead não tem fim? Esses crimes do Hammerhead são necessários pra gente fazer o 100%. Então, às vezes você vai sobrar só andando pelas partes da cidade pra poder fazer esses crimes aleatórios. Pra poder completar o seu uniforme. Vamos continuar a nossa jornada espetaculosa e maravilhinda em busca de mais crimes. Porque o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, está aqui. E junto com ele está o agente Spider. Que chegou e procura, na noite de Nova York, por criminosos absurdos que estão pulando por aí. Ou fazendo todas as suas estampões. Opa! Tiroteio entre veículos, passando! Tiroteio entre veículos, passando! O que é? Seu capaço, não vai perver. Seu capaço, não vai perver. Seu capaço, não vai perver. Caralho! Yes! Sério? Não! Caralho! Tá, vamos nós. Acabou! Uou! Uhul! É! Homem-Aranha no Aranha-Vesso mandando ver. O Homem-Aranha atrapalhou tudo! Pega ele! Grudei no abiguinho. Isso aí! E os gastos de rua de Nova York estão seguros mais uma vez. Uhul! Yes! Maravilha! Vamos lá e ver o que dá pra... Foi legal essa pegada, né? Em cima dos caras. Quem vai assistir Homem-Aranha no Aranha-Vesso, comenta aí. Vocês estão empolgados porque, se não me engano, lançaram dia 10, né? 10 de janeiro. E olha só, cara. Vamos aproveitar essa luz ali pra gente ver um pouquinho mais do uniforme? Ó, chegamos na sacada. É só pra ver meu novo uniforme, moça. Atenção, unidades. Denúncias de Franco Atirador. Pode ser a mágia. Eita, lerei. Pera aí, antes do JJJ falar, deixa eu só marcar onde a gente vai. Ah, brincadeira! As ruas correm mais perigo do que nunca, porque parece que alguém fez os homens idiotas do Hammerhead resolverem escavar as vias bem no meio da hora do Rush. Ninguém me viu ainda. Ah, fui avistado pela primeira vez. Lastimável, galera. Lastimável. O agente Spider é sorrateiro, silencioso e estiloso. Foi visto. Ah, o cidadão! Não atira assim, não, cara. Vai estragar o traje. Você também, amigo. Principalmente com balas de metralhadora, porque dá muito mais furo do que uma bala de sniper, né? É, pois é. Eu prezo pelo meu traje. Você acha que é o quê? Depois eu tenho que ficar costurando e escondendo ele da tia May. Tadado esse tia May. Ah, foi só uma referência generalizada do Aranha. Vem cá, amigo! Não necessariamente pra esse jogo, né? Ah, já morreu? É, se bem que ele caiu do prédio, né? Morreu, não! Uou! Calma, cidadão! Tem um sniper ali ainda, atrapalhando a nossa vida. Ele tá nesse cantinho aqui, ó. Tá achando que tá disfarçado. Ai, ai, ai. É. Pequena queda aí de prédio, gordura na parede. Mais um ponto para o Homem-Aranha. E aí, polícia! Obrigado. Muito bom. E aqui a gente não completou a história nessa parte aqui, porque a gente voltou na história, né? Mas aqui no canal a gente já tem todas as histórias das três DLCs completas. Aliás, 60 vídeos de Marvel e Spider-Man aqui. Tem um izinho aqui pra você assistir todos, ver e rever, porque estão todos super mega hiper divertidos. Fala aí, polícia! Tá rolando aí, rapaz. O que que é isso? Vamos pegar aqui, ó. Ó, mais um outro ponto maravilhinho pra gente poder, talvez, bater uma foto do Aranha-Verso. Em cima daquela paca de pare ali, ó. Ó que maravilha. Vamos tirar aqui. Ó. Ó que delícia. Cara, que uniforme massa, né? Muito, muito louco. Vamos ver aqui, ó. De cima pra baixo. Uou! Maravilha. Ó. Trajezinho. Marutowski. Muito massa. Vamos por trás aqui também. Olha lá. Uuuuh! Legal! Vamos então fazer mais um crime da cidade. Qual o melhor uniforme do jogo? Será? Tem mais de 30. Eita. Vamos ver onde que tá a denúncia. Tá aqui, ó. Tem mais de 30, né, cara? Uniforme aqui. Qual é o seu preferido de todos os clientes aí? Você que acompanhou nossa série inteira, comenta aí agora. Falta só dois pra gente desbloquear, se não me engano, né? O de 100% na parte principal e o de 100% nessa DLC aqui pra completarmos todos os trajes. Lobloco. O Hammerhead não pode vencer. Ai, cidadão. Eu vou prosseguir quando o lado menos pior não é tão melhor assim, hein? Olha ele. Vem cá, vamos chamar mais um pra xincha aqui em cima. Eita! É festa! Vocês tão querendo matar o Spider, gente? Faz isso não, tio. Opa! Me super seguidor. Calma! Calma, cidadãos. Eu vou ter que usar meus Spider Gadgets aqui pra poder tranquilizar a galera. Então, primeiramente, grudar a parede. Nossa senhora, gente. Pra que violência? É pique e pega agora. Eu quero grudar esses caras com uma mina laser. Olha ali, ó. Au! Defendeu minha mina laser, rapaz? Ó, tá pra cima. Cima! Toma. Nas costas. Tem um outro cidadão aqui escondido nas trevas, né? Um mó escondido, um mocado aqui na escuridão. Jogando bomba na gente. Eita! Só é uma antenegúmena. Joga uma bomba nele mesmo. Jovem! Tem que fazer psicotécnico pra ser capanga do Hummerhead. Burro assim ele não vai aceitar. Eita, tem mais uns caras do lado de lá. Tentaram me massacrar. Eu não tinha percebido isso. Vamos pegar eles, gente. Uou! Cheguei? Oi, gente! É aqui que é a pizzaria? Ah, achei que não fosse mesmo. Eu confundi com o manicômio, desculpa. Aí, ó. Chama mais esse pra xixa. Ah, o cara quase me matou, cara. Esqueci de melhorar meu life. Muito bem. Só falta ele. O que a gente faz com o último que sobra? A gente zoa. Então vamos grudar ele na parede. Cadê o cara? Acabou? Ah, tá aqui, ó. Tô dando pauzinho aí, jovem. Acho que me elogi pensando que os capangas do Hummerhead sumiriam com o chefe. Pra pensar na vida. Não é mesmo? E galera, eu só queria fazer um vídeo rápido pra gente brincar aí com o traje do Homem-Aranha no Aranha Verso em homenagem ao filme que tá estreando. E vocês me digam aí se vocês querem ver o New Game Plus aí do jogo com este uniforme. É claro que a gente teria que fazer o 100% lá principal pra poder abrir a roupa de Homem-Aranha de Cueca, que é a última que falta junto com o 100% aqui, beleza? Não esquece de deixar like, de compartilhar com os seus amigos, de continuar vendo o canal. E se você é novo por aqui, se inscrever. A gente se vê e de novo dizendo, mal posso ver vocês, mal posso esperar ver vocês nos comentários, dizendo qual é o seu aranha preferido, beleza? É nóis. Não esquece de me seguir no Instagram que a gente tem interações muito legais. E hoje é sábado, então tem mensagem, tem respostas a perguntas de vocês no Stories. Vocês, inclusive, se estão vendo esse vídeo quando ele saiu, podem ir lá no Instagram. Tem link no primeiro comentário, tem link na descrição e podem mandar suas perguntas que eu vou responder na parte da tarde, beleza? A gente se vê, valeu e não esquece de me seguir lá. Tchau.